Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Oi, tu trava, destrava, quica, 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 quica e não para Oi, tu trava, destrava, quica, quica e não para E não para, e não para, para, para Oi, tu trava, destrava, quica, quica e não para Tu trava, destrava, quica, quica e não para, e não para, 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 vai Corazas novas estão acima Corazas novas estão acima Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada Vem com o Betinho do Camarote, que essa é a parada E não paga, paga, paga Coraz as novens estão acima Coraz as novens estão acima Coraz as novens estão acima